Gente! Olha o casal mais amado do Brasil. É? De onde foi que tu tirou isso? Sei lá, do meu coração. Olha nós aqui, gente. Vamos fazer mais um vídeo especial pra vocês. E hoje, quem vai falar? Eu e o Cacá. Eu? O canal é seu. Não, você vai falar cinco coisas que você vai me agradar. Eu só tô aqui pra comentar. Vai fazer sim, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos pro vídeo. Ele vai falar com vocês agora. Fala aí, amor, pra mim cinco coisas que você faz pra me agradar. Cinco coisas que eu faço pra agradar ela. Uhum. Não jogar videogame. Esse é o primeiro, né? Ele foi logo na primeira, né? É porque é uma coisa que me maltrata até hoje. Me machuca muito. Mas tudo bem. Vamos entrar mais nessa história, não. Primeiro, né? Não jogar videogame. Segundo... Eu faço tanta coisa pra agradar ela. Ih, rapaz. Vou pensar aqui, algo mais específico. Ah, Nenê, tá chorando? Tá. Tá. Posso lá buscar ela? Vai dar pausa aí rapidinho. Vai dar pausa aí. É o Gui. Que foi? Qual é que é pro papai? Oi, dinha, mãe. Vamos falando. Então... Vamos embora. Pode jogar no mundo, vai. Chegou uma participante aqui. Cinco coisas que eu... Deixa eu ver aqui. A primeira já foi, né? Não jogar videogame. Segunda... Aguentar a família, né? É, isso é uma coisa que talvez eu faça pra agradar, né? Não, gente. Quando eu falo aguentar a família, não é que seja insuportável, não. Tudo bem. Às vezes. Mas é porque eu acho que todo relacionamento tem isso, né? Não, todo relacionamento. O casal, o cara, às vezes... Deixa eu tentar consertar. Não deu, não deu, não deu. Calma. Ó, atenção, mãe. Cai-se, Mário. Tá vendo aí, né? Não, eu tô falando o seguinte. Tá vendo aí? Eu falo aguentar a família, gente. Às vezes tem coisas que você não tem nada a ver, você é envolvido, você pega, entra no embalo lá do negócio e você aguenta pra não... Tira essa televisão aqui da frente, que ele só sabe olhar pra televisão. É verdade. Ele não tá olhando pra câmera mais, não. Eu vou olhar pra câmera. Então assim, eu acho que é isso. Aguentar a família é o número dois. Não deu nada aí. Você tentou explicar, não deu nada. Ficou ruim pra sua imagem. E eu acho que daqui pra frente você tá cancelado da minha família. O terceiro, pagado a ela, acho que encheu o tanque do carro dela. Tu não faz isso, seu filho da peste. Você só gasta a gasolina do meu carro? Tem a vergonha na sua cara. Como é, rapaz? Eu pego o carro uma vez na vida. Direto, direto. E quando eu pego... Olha a menina. Tá direito da unha aí. Não, aqui tá tranquilo. Aqui é a sua mamãe sabe. Ó, ele pega, minha gente. O carro vai pra fazenda, vai, volta, roda, volta sem uma gota de gasolina e não quer abastecer. Esse carro só tem gasolina quando eu boto. Tem a vergonha na sua cara? Você nunca abastece? Vai puxar meu extrato no meu cartão pra ver se eu não abasteço de carro. Aposto. 500 pau de gasolina pra matar o cidadão brasileiro? É vídeo. Essa eu tive que ouvir. Essa, olha... Vamos lá, terceiro, quarto. Mentira, mentira. Deixa eu pensar aqui. Calma aí, deixa eu me concentrar, senão eu vou me estressar. Número quatro, deixa eu pensar em outra coisa aqui que eu faço pra agradar ela. O sanduíche é um que eu falei no outro vídeo. Tem que pedir o mesmo sanduíche dela que é pra agradar ela, porque senão ela fica... Puzinando no ouvido. Não, você não faz isso pra me agradar. Você pede o seu e pronto, acabou. E eu que me laço. Quinto, assistir filme. Eu tô assistindo um filme, ela quer cortar o filme no meio que eu tô assistindo, pra poder assistir um que ela quer. Meu filho, isso não é DR, não. É pra lhe agradar. Você não corta, você continua o seu filme velho e vai-se embora. É sério? E eu que durma. Eu? Fala a coisa certa aí. O vídeo do canal não é esse. Eu faço, eu... Tá tudo errado, pode começar do zero. Rapaz, que eu me lembre, eu faço isso pra agradar. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Tá vendo aí teu pai mentindo ao vivo. Por exemplo, as vezes que eu fui no interior dela, ela quer passar 25 dias lá. Que? Tu vai ser escorraçado lá. Não, menina, eu gosto de ir lá. Mas é igual no meu. Eu gosto de passar, assim, três diazinhos, quatro, e voltar pra ativa mesmo. Ai, Cacá. Esse vídeo eu acho melhor cancelar, porque você vai dar ruim. Eu gosto de ir lá. Não, eu gosto, gente, eu gosto. Mas é porque eu sou assim, ó. Quando eu vou viajar pra um canto, eu gosto de passar três dias num canto e puxar minha carroça. Simone, não. Ela vai ficando até... Tão mentindo? Eu acho que isso. É, mas foi muito antes. Você não vai, né, meu amor? Você não faz pra me agradar, não. Para com a conversa dele. Eu faço pra lhe agradar. É... Não, por isso mesmo, ó. Vou ter que supertar o irmão dela. Vai chegar hoje. Rapaz, tem uma coisa. O cara tá chegando hoje. Vou ter que aguentar ele. Quantos dias aqui? Onde que tu tá, mulher? Manda um banho, mamãe. Outro banho. A mulher toma 15 banho por dia. Quase a Julie. Ela toma banho junto. Demora. Um choro de fome, né, mãe? Oi, vida? Eita, mas bebeu rápido, hein? Acabou tudo, gente. Acabou tudo. Agora vai rir, quer ver? Vai ter mais olho, né, vida? Ei. Você vai chorar agora? Você vai chorar agora? Cadê o choro? Nossa, cabelo arrupiado. E mais não. Tá boquinha suja de lelê. Tá olhando pra câmera, ó. Tá se familiarizando? Sim, meu amor. E agora fala pra mim 5 coisas que você faz de propósito pra me irritar. Cutucar as unhas. Mentira, que isso é uma mania sua. Não, mas aí você se irrita. Eu me irrito, mas você não faz de propósito. Às vezes sim. Mas você gosta mesmo. Se você puder ser um empresário fino, um homem chique desse, nas reuniões não se canta assim. Eu sou gente, minha filha. Eu tenho um cheio de mania. Tá com o remédio, é um esmalte? Cheio de mania. O que mais? Eu meto dedo escondido às vezes no nariz. Com umas unhas. O quê? Sério? Eu sou uma pessoa normal. Outra coisa que eu faço pra irritar ela, é quando eu dou uma cutucada aqui no vaso dela. Ela fica... Não, quando ela briga... Tenho uma raiva disso. Quando ela briga... Chato. Quer ver como é chato isso? Não, eu acho legal. Quando ela briga, que ela tá irritada, eu dou uma cutucada nela. Ela fica numa zanga. Sabe quando você bota um ciri dentro de uma lata? É a mesma coisa. Fica arretada. Parada, que eu odeio isso, gente. Chato. É o que dói. 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 Ei, você tem unha? É diferente? Não, não interessa, mas dói. Parou, pronto. Vamos lá pro terceiro. Chato. Pra irritar ela. O que é outra coisa que eu faço pra te irritar? Que tu te irrita, que tu lembra assim? Cagar de porta aberta não, né? Não ligo não. Aí você repete. Eu tenho que pegar uma coisa lá dentro, você tá atragado. É verdade, eu fecho. Olha, em oito anos de casamento, ela não me viu peidar cinco vezes. Tô mentindo? Putz! Tô mentindo, Simone. Mais alguns peidos, né? Na currículo. Seis, sete. Só essa semana teve uma carreira. Escapou, é diferente. Que é outra coisa que te irrita, que tu lembra? Deixa eu ver alguma coisa que me irrita. Às vezes eu coloco o Jack em cima da cama, ela se irrita. É. Eu chamei ele pra subir de propósito. É, de propósito. Às vezes ela tá... Ah, tem outra coisa. Ele tá na troca de pelo, tô com medo, que dói, que incomoda esse negócio aí. É... Às vezes ele tá... Não sei se é troca de pelo, não sei o que que é, ou tá caindo bastante... É uma eterna troca de pelo que não acaba mais. Aí ele quer botar em cima da cama, aí quando a gente pensa que não tô tirando cabelo de cachorro. É uma coisa que Simone fica louca, ela tá gravando alguma coisa, um feed. Aí eu espero chegar no finalzinho e dou um grito. É. Simone, ela tem dificuldade de decorar textos, essas coisas. E ela vai gravando, ela passa uma hora pra gravar um 25 segundos. Quando ela tá terminando de gravar, eu dou um grito. Na hora que deu certo. Imagina aí, Brasil, que coisa que... Ela fica louca. Não coisa não, por favor, te peço. Quer outra coisa que tu te irrita? Não, mas é um urro valendo. Ah, quando eu falo também que a gente vai fazer a posição do saquinho de chá e ela se zanga, é uma coisa que irrita ela. Opa! Ela tem vergonha de mostrar essas intimidades pras pessoas. Mas eu falo, as pessoas aí que, do outro lado da tela, gostam de você pela sua essência, pela sua verdade. Só fala a verdade. Eles precisam saber. De quê? Você gosta de saquinho de chá. Eu vou mostrar, vamos fazer de novo. Faz tempo que a gente não faz. Boa viagem. É assim, gente, ó. Uma varilha, o cara pega só a parte dos ovos mesmo, que é o que precisa. Ela deita. Ela deita aqui, ó. No meu perente. Pronto, tá vendo, ó. Viu como ela gosta? Ela vem pegar, ó. Você segura aqui na corda, ó. Os tracinhos. Fica o saquinho que você vem aqui, ó. Só o saquinho, os ovinho. Os ovinho aqui, ó. Esse que é o saquinho de chá. Ela gosta. E agora, como ela está operada, e ela não está podendo namorar, ultimamente a gente tem feito bastante isso, porque é a única forma de secar o chá. Engraçado, mentiroso. Eu quero morrer é com a mentira. É isso que eu quero morrer é com a mentira. Porque se fosse verdade, estava bom. Mas é mentira. Eu já falei dez vezes o que diabo eu quero com o diabo de ovo. Pra que você afirma o ovo? Só foi menino, né? É só fazer menino, porque eu não quero saber de ovo. E por que você brinca tanto? Eu não quero ovo na minha boca. Eu quero a mangueira. Ovo eu não quero. Me evito com o ovo. Você quer. Olha a verdade. Ovo na boca, Cacá. É porque não cabe. Vai ser igual. Tem a de alvestruz dos ovos? É o que é? É bom bode. É gente, vou encerrar porque é o seguinte. Além disso, o ovo deu até vontade agora. Vontade de quê? De uma fumadazinha do bode. Até o próximo vídeo. É tão verdade que essa história de um ovo de bode... E ele vai aprender a não mentir. Existe uma posição que ela gosta muito que se chama fumada do bode. Lembra? Não. Lembra? É para relembrar. Hoje a noite eu vou relembrar, depois eu conto no próximo vídeo para vocês. Tchau.